E fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos na Guabiruba novamente, tinha um pouco nublado, mas seguinte, tô aqui no Aymoré para duas geminadas de alto padrão, vamos conferir? Bom, o imóvel vai ser este aqui, são duas geminadas, ok? Mas vamos seguindo aqui. O empreendimento aqui, eu sei que não vai haver muita coisa agora na frente, mas eu vou deixar o projeto 3D na frente, ok? Duas geminadas, ambas estão disponíveis, tá? Aqui, já é no final do loteamento, então temos um sossego maior. Pode ver, não tem nada consistido pra cá ainda, tá bom? Então, essa vai ser uma das primeiras, tá? O empreendimento conta com 3 quartos e uma suíte, tá bom? Claro, tem um pouco de entulho aqui, uma bitoneira, areia, tudo mais, faz parte, tá bom? Tá em obra, logo mais uma cabaela. Portão de alumínio já vai ser, vai ser um empreendimento bem top, tá? Eu vou deixar o 3D redondo aqui na frente, enquanto isso eu vou mostrar a casa pra vocês, né? Como eu comentei, uma localidade bem nobre aqui no Aymoré, são duas vagas, uma coberta e uma externa. Mostrar aqui um pouco pra vocês, por dentro das obras. Eu gosto de fazer isso aqui, mostrar a obra, que aí a pessoa vê a qualidade, né? Do empreendimento. Mas vamos seguindo aqui, mostrar um pouco das laterais. Vai ter preparação para split e água quente, tá bom? Então assim, vai ser uma qualidade bem boa, né? A extrema do terreno, vem até aqui, aqui ó, o toquinho, vem frente aqui, né? Vem daqui, isso é grande lá. O terreno, por sinal, ele é bem grande, tá? Bem espaçoso. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui vai ser a suíte, aqui vai ter o banheiro, né? Dois quartos, outro banheiro e sala de cozinha lá na frente. Empreendimento aqui no Aymoré, na Guabiruba, né? Tenho ambas disponíveis, tanto a primeira quanto a segunda unidade. E se você gostou desse imóvel aqui, o último eu publiquei, casa, galpão, terreno, sítio. Logo abaixo, tem o meu telefone ou no final pós-crédito. Valeu! Tchau, tchau, tchau.